Aquele dia eu perdi Esse mundo fora Convém muita esperança Os seus entretenidos Não lhe saem da lembrança Imigrante Que Deus te ajude Te dê coragem E muita saúde Quando revisares Virar adiante E terás orgulho Em seres imigrantes Imigrante Que Deus te ajude Te dê coragem Que Deus te ajude Quando revisares Virar adiante E terás orgulho Em seres imigrantes Com que angustia e anseia Notícias do seu país Quando chega uma cantinha Já sabe o que ela diz A trabalhar noite e dia Com que amante o lindo amigo Com que amante o lindo amigo Com que amante o lindo amigo Em seres imigrantes Que Deus te ajude Que Deus te ajude Te dê coragem A gente tem muita saúde, a luz do estado virá ardente e terá orgulho em seres imigrantes. Música Música Imigrantes, que Deus te ajude, que dê coragem e muita saúde. Quando o regressal virá ardente e terá orgulho em seres imigrantes. Música Música Música